Bom, família, vou chamar de família porque é bom a gente ter esse pensamento que somos todos uma família, né? Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, para esse primeiro terçal, a gente conseguiu, né? Depois de muita correria, acreditando, a gente colocou a fé na sola do pé para poder fazer todo esse, dar todo esse empenho para transformar isso, né? Concretizar. Mas é isso, né? Na verdade, o intuito desse encontro não é só a ideia do recital, que é importante também, mas é essa coisa de a gente criar uma certa integração, conhecer uns aos outros e fortalecer mais os laços de amizade também, né? Porque isso também é poesia, né? A poesia tem a ver com a maneira como você vive. E é isso, o terçal funciona mais ou menos assim, toda terceira terça. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. E às 19 horas, inicia oficialmente. Aqui é o primeiro, a gente começou com as 8 horas, mas oficialmente começa às 19 horas. E a ideia é essa. Microfone aberto, não necessariamente para poesia, você pode vir aqui, tem um texto, tem uma história, tem o que é contação de história, é também poesia, tem alguma coisa para falar, isso aqui é um púlpito, quer fazer algum protesto, quer se expressar de mil formas, independente do seu jeito de se expressar, porque diversidade é a alma da poesia também, a gente criou esse espaço para você ter o que falar, o pensamento manifestar, ou através de outros poemas aqui que o nosso amigo Baltazar criou essa ideia da poesia espalhada, para quem não tiver um poema aí na hora, só vem aqui pegar um que gostar e fazer o recital. Bom, o parto, né, do terçaral, começa com a seguinte pergunta a todos. O que é poesia? A poesia é... O início da vida no tesão da vagina, O meio depois da barriga, Sem fim. É o início da vida no tesão da escrita, O meio depois da lida, Sem fim. A poesia é poeta, O poeta é a poesia. O que é poesia? Poesia é... Infinita esperança descrita em versos, Versos que esperam o infinito descrito, Como o universo na tela do artista, Na base, na rima, Conexões líricas, Que conectam o físico, O místico, O clássico, O realístico, Ou o inverso. Mas o verso é verso, Em folhas, Frente e verso, Simples ou complexo, Do jeito que você quiser, Do jeito que você é, Nasce da pureza, Cria universos, Extrai o poético ser, Das águas do querer, Para habitar a criação, No sarau ou na canção, Poesia, Escrita, Liberdade, Ação, O espelho da alma, Da mente e do coração. Sem poesia, Meu coração sente a via, Pela falta de viver, E digo mais, Poesia não é filha dos deuses, Não depende da tutela da perfeição, O poeta sangra, O poeta ama, O poeta peida, O poeta sonha, O poeta xinga, Ser poeta é ser natural, Sem academia, Sem tutorial, Ser poeta, Nem é ser poeta, Ser poeta é simplesmente ser, Bem vindos ao Terçarau, Inaugurando, A minha esquerda, Para alimentar o corpo, Aberta a todos, A minha direita, Para alimentar a alma, Arte, E aqui também, Para alimentar a alma, Poesia, Poesia de vocês, Nosso primeiro, Quero que todo mundo, Aplauda a presença, Para abrir o Terçarau, De Italia, Palmas, Aplausos, 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 Poema, Mas por que datar um poema? Os poetas que põem datas nos seus poemas, Me lembram essas galinhas que carimbam os ovos, Mário Quintana, Próximo, Palmas para a Natália, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Incenso fosse música, Isso que querer ser, Exatamente aquilo, Que a gente é, Ainda vai nos levar além, Paulo Zemiz, Mais barulho aí, Para... Edmundo, Edmundo, Me perdoe aí sem esquecer que essa é a primeira vez, Mas sempre há uma primeira vez, E quanta coisa eu tenho guardado nas lembranças do amanhecer e eu queria que todos vocês soubessem sobre tudo que eu pude viver, Nos eternos caminhos do futuro nos castelos sem cercas e muros, nos meus voos pelos oceanos e as conquistas a mundos distantes e se vocês também quiser sonhar, não tenham medo, é só acreditar, mas também vou avisar das promessas do anoitecer, Das fogueiras eternas e frias, das promessas que fazem morrer, e se vocês também quiser sonhar, não tenham medo, é só acreditar, O meu amigo, DJ Regis, Bom, é, eu falei brincando, né, porque... Mas é que meu nome tá aí, você não me dá a declamar, né, mas só que é o seguinte, ó, as meninas ali vão declamar também, a Beatriz, a Fabiola, o Regis, e principalmente a Emily ali, minha filha, né, e a Fernanda também, né, Fernanda? Não? Então vamos lá então, amor, então, também acaba, não que eu saiba, o que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima, Paulo Lewinsky. Foi difícil, né, é que foi natural, entendeu? É aí que tá. Primeira vez é sempre complicado, né? Paulo Hans, chega aí! Salve a terceira visão, né? Salve, 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 Salve. Tem bico até, mano, que já acredita, vai vendo a filha. Tuntaram-se os guerreiros suburbanos, as guerreiras passando um pano, tem sarau de miliano, e outros começando agora, que já tão representando. Vai vendo o plano. Sentivo da leitura, mandando informação, conhecimento, senso crítico, desalienação, já leitura comente. Aí, sistema, quero ver se tu segura, hein? Vai lá, Zona Sul, Copení, Fazer, Massara, Dubinho, Vila, Fundão, Círculo, Palmarino. Na Zona Leste, tem mesquiteiros e projeto de marginalharia. O que dizem os umbigos, acende esse isqueiro criatura, lá de Suzano tem pavio de cultura. Da Zona Sul, lá da Zona Leste, ainda tem. Esqueci um pouco aqui. É, mas enfim, lá da, de Piritu Belo da Corrente, da Brasilândia, Sarau da Brasa. Quem diria? Uma revolução, Nilson, com várias células, aí, ó, surgindo de Heliópolis, Parque Bristol, Capão Redondo, Brasilândia, das periferias. Tem Sarau Cataversos, que também fazem protesto. Tem Sarau Literatura Nossa, tem Sarau Sul Urbano Convicto, mas ainda deixo os meus salves aos saraus que aqui não citei. Isso é revolução, Arlius, ter sarau, toda terça tem que ter. Sarau! Toda terça tem que ter. Sarau! Toda terça tem que ter. Sarau! É isso aí, gente.